Enquanto o presidente em exercício, Michel Temer, discursava e dava posse aos novos ministros nesta quinta-feira, manifestantes se concentraram em frente ao Palácio do Planalto. Um grupo de mulheres se acorrentou às grades de contenção após a saída da presidente afastada Dilma Rousseff. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra o impeachment e Temer. O pouco que a gente conquistou, incomodou. É impressionante que elite retrógrada escravagista que tem no nosso país. Então, este governo exupador que tem os seus ministros todos homens, isso é um símbolo do que é esse governo, um governo racista, machista, homofóbico. O recém-empoçado Ministério de Temer foi alvo de críticas por não ter nenhuma mulher. No final da tarde, os manifestantes tentaram invadir o Palácio do Planalto através da rampa e a segurança foi mobilizada para retirá-los. O tchau vai ter arrego, ou tira o Temer, ou tira o seu sossego.